Olá pessoal, hoje vou responder à tag, finalmente, o outono, que o original chama-se Finally Fall Book Tag e esta tag foi traduzida pela Neuza o ano passado e eu acho que estamos numa boa altura para responder a esta tag. Pergunta número 1. No outono o ar fica frio e limpo. Escolhe um livro com um cenário vívido. Eu escolhi aqui o Different Seasons do Stephen King. Este livro tem 4 novelas, qualquer uma delas tem imagens extremamente vívidas. Por exemplo, o primeiro livro é Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, ou Shawshank, é absolutamente fenomenal. Não só a história, mas as descrições da prisão são... Principalmente se já ouviram o filme, então parece que vocês estão a ouvir o filme. Eu pessoalmente adoro. Abspupil. Também existe uma adaptação cinematográfica, mas não é por causa disso que eu acho que a história tem cenas vívidas, porque eu li este, neste caso, eu li primeiro a novela antes de ver o filme. Tem cenas... Esta é uma novela sobre um miúdo que está no topo da sua escola, é super inteligente e há um dia que descobre que um dos seus vizinhos era nazi. E faz... Começa a fazer chantagem com ele para saber coisas sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre como é que os nazis eram torturados, esse tipo de coisas. Tem cenas... Muito nojentas. Mais... Ainda mais do que cenas nojentas, a relação tóxica entre as duas personagens é cortar a respiração. Daí eu achar que este livro tem cenas muito vívidas. The Body, é um livro... Uma novela que também tem uma adaptação cinematográfica, é sobre um grupo de amigos que decide ir à procura do corpo de um jovem que desapareceu. Eles sabem onde é que está o corpo, obviamente que a criança está morta, a história chama-se The Body, portanto. É uma aventura, eles até chegarem ao sítio onde está o corpo e é daquelas histórias que toda aquela ação vai mudar a vida destas personagens de uma maneira absolutamente incrível e é muito vívido. O filme é bom, mas... Esta história deixa-me com o coração... Em parte, deixa-me com o coração completamente aprecedinho e eu não dava nada pela história, portanto. É preciso de salientar isso. E depois, a última, The Breathing Method, sobre uma mulher que está resolvida a dar à luz, a conter só o que acontecer. É muito... Ah, e por acaso, esta história é contada num clube muito estranho, na noite de Natal. E a história é para o lado macabra. Toda a situação da senhora a dar à luz é... É de perder a cabeça! Vocês já leram sabem o que é que eu estou a falar. Número 2. A natureza é bela, mas também mortal. Escolhe um livro com uma escrita bela, mas que lide com tópicos pesados, tais como o luto ou a perda. Eu tive imensa dificuldade em... Escolher um livro para aqui. E agora, por acaso, quando eu estava a dizer isto, lembrei-me muito um que podia ser. Podia ser o Pet Sematary do Stephen King. Mas eu não quero só estar aqui... Ai, mais um livro do Stephen King para vos mostrar. Não. Então, escolhi algo que eu acho que se enquadra... Mas é uma graphic novel. Que é aqui o Fun Home, da Alison Batchel. Esta história acontece após a morte do pai da personagem principal. Ou, neste caso, é a autora. Tem muitos layers, esta obra. E fala de muitas coisas. Mas, por um lado, um dos temas que está sempre presente é também... É o luto. Porque... A maneira... O facto de ela ter escrito esta história foi uma maneira de ela fazer luto. Pelo pai. Uma pessoa que ela achava que conhecia e que se calhar não conhecia assim tão bem. Porque... Eu gosto imenso desta história. Eu li no formato digital e depois acabei por comprar o livro. E... No dia destes, hei de reler. E é por isso apreciar novamente a escrita e os desenhos da Alison. Número 3. Outono é regresso às aulas. Escolhe um livro que... Escolhe um livro de uma ficção que te tenha ensinado algo de novo. Eu também tive dificuldade. Porque eu recentemente retirei todos os meus livros de... Não ficção, mas que fossem sobre arte. Para o meu estúdio. E... Portanto, não vos posso mostrar nenhum desses. Porque não estão comigo. Mas o livro que eu escolhi... É um livro que eu não terminei de ler. Porque é um livro que eu estou a ler por partes. Mas eu acho que é um livro que eu vou gostar imenso. E que vou estar a aprender imenso com ele. O livro é... We tell ourselves stories in order to live. Collected non-fiction. The Joan Didion. Eu li o primeiro... Portanto, este livro está por dentro. Tem vários livros. E eu li apenas o primeiro. E... Que é o Slouching Towards Bethlehem. O que é que eu aprendi com este livro? Não quer dizer que seja algo que me esteja a ensinar técnicas para o que quer que seja. Mas deu-me uma visão diferente sobre o que era a vida nos Estados Unidos nos anos 70. Em particular, sobre a visão da autora. Eu gosto imenso da escrita desta autora. Ela tem uma escrita muito particular. Eu quase queria dizer que era poética. Mas não é bem. Não chega a ser. É algo que é muito dela. E ela era... E ela era... Era... Ainda era... Agora já deve estar reformada. Uma jornalista. Mas os artigos que ela escreveu tinham sempre um tom muito pessoal. E eu gostei imenso disso. Eu gostei de ver que algo de não-ficção. Algo que às vezes estava a relatar acontecimentos. Podia ser tão pessoal quanto a autora deixava que isso fosse. E eu gostei imenso disso. Eu penso que terem sido estas coisas que eu aprendi. E acho que ainda vou aprender mais coisas com este livro. No futuro. Quando eu continuar a ler. 4. Para nos mantermos quentes. É bom passar algum tempo com as pessoas que amamos. Escolhe uma família barra amigo. Ou grupo ficcional do qual gostavas de fazer parte. Hobbit. Outono. Hobbit. Comer. Beber. Fumar cachimbo. Parece-me bem. Comelos. Ir em aventuras esquisitas. Cantar. Cantar não é a minha cena. Mas muito bem. Cantar o lar. Cantigas de bar. Parece-me bem. Parece-me tudo muito bem. E actos de valentia quando menos esperados. São pequenas coisas que caracterizam os Hobbits. Não tinham que ser necessariamente os Hobbits que aparecem no Senhor dos Anéis. Eu contentava-me já com qualquer Hobbit. Não há mal problema. Com qualquer grupo de Hobbits. Provavelmente iria ter o problema porque eu gosto de livros e uma parte deles até nem gosta. Mas isso já estamos a entrar em detalhes muito específicos. Mas era a cena que me deixava contente. 5. As folhas coloridas estão a empilhar-se no chão. Em Portugal ainda não. Ainda é um bocadinho cedo. Mas também depende dos sítios. Pelo menos aqui ao pé de mim ainda é cedo para isso. Mostra um monte de lombadas com as cores do outono. Aqui está no amarelo ou laranja. Bem bonito. E agora posso-vos dizer também quais são os livros que estão. Que não sei se vocês conseguem ler todos. Portanto, o primeiro é Serpente do Exx. Sim, eu estou a ler o livro. In a Glass Darkly do Sheridan Fanuc. Tem vários contos do autor. Fábulas e Contos Vol. 1 do Italo Calvino. São fábulas e contos italianos. Pyramids do Terry Pratchett. The Mortgage... Mort... The Mortgage... Mort... Gage? Gage? Olha o que está escrito aqui. The Mortgage Heart. The Carson McCullers. Para se carga. Enfim. The Book of Lost Things do John Connolly. Histórias assim mesmo do Rudyard Kipling e o terror do Arthur Machen. Isto é quase tudo de livros fantásticos e que eu já li. Portanto, ficaram interessados em algum livro? Recomendo-os. Seis. O outono é a altura ideal para contar histórias à lareira? Escolhe um livro onde alguém conte uma história. Eu vou escolher uma série. Só vou mostrar um livro, mas vou escolher uma série. Série de Seven Waters, da Juliette Marillier. Em que muitas vezes as personagens principais ou personagens à volta das personagens principais contam histórias ligadas a tudo e mais alguma coisa. Em particular, no segundo livro é... Que é o segundo livro, O Filho das Sombras. É particularmente relevante o acto da personagem principal, a Liedman, contar uma história para uma outra personagem. É um acto de sobrevivência. Vida ou morte. Portanto, esta série tem muito presente isso. É uma das razões da questão da série. Entre outras. Sete. As noites estão a ficar mais escuras. Partilham uma leitura assustadora. E vocês agora vão esperar. Então, agora vais partilhar Seven Kings. Não. Vou partilhar um livro que, apesar de não ser muito aterrorizador... Quer dizer, o aterrorizador é quando chegas ao final do livro. Mas que é um livro que tem um ambiente absolutamente fenomenal. We have always lived in the castle, da Shirley Jackson. Da Shirley Jackson também podia recomendar o conto... Do qual me estou agora a esquecer do nome. Deixa eu ver ali. The Lottery. Esse aí ainda é mais aterrorizante que este livro. Mas eu recomendo este livro. E o conto também. Já agora. Oito. Os dias estão a ficar mais frios. Escolhe um livro pequeno. Coisa leitura aquece ao coração e os dias gelados de alguém. Ora, isto só vai acontecer se vocês tiverem um gosto semelhante ao meu no que diz respeito a gostarem de contos tradicionais ou livros que tenham contos inspirados em contos tradicionais. Complicado. Eu sei. O livro das lendas da Selma Lagerlove. E eu acho que algumas das histórias que estão aqui terem são muito positivas. No sentido de aquecer o coração. Mas é o sentimento que eu tenho no geral com este tipo de livros. É esse. Portanto, por ser que eu escolhi este livro. Nove. O Outono regressa todos os anos. Escolhe um livro preferido ao qual gostavas de regressar brevemente. Alguma dúvida? Senhor dos Anéis. Então. Este ano só li o livro uma vez. Shame on me. Mas já estou a pensar quando é que vai ser a próxima vez que eu vou ler. Se calhar não vai ser assim tão breve. Mas o mais tardar para o ano. Leio. Dez. O Outono é a altura perfeita para nos aconchegarmos a ler à noite. Partilha os teus acessórios de leitura que compõem este cenário. Basicamente tem um par de meias. Porque se não fica os pés congelados. Casaco de malha. Que normalmente é este. Porque é o mais quente. E não quer dizer que hoje. No dia em que estou a gravar que já esteja frio. Mas. Eu com este não tenho frio. E é só isso. E ocasionalmente. Poderá haver um chá aqui na minha caneca. Não é uma caneca. Mas não interessa. Mas provavelmente é mesmo só um casaco de malha e meias. É a única coisa que eu preciso. E um livro. Ou uns fones e um audiobook. Mas eu não gosto de estar a olhar para o infinito e ouvir um audiobook. Para isso prefiro estar a ler mesmo o livro. Por último. Onze. Partilha o amor pelo Outono. E marca alguém nesta sala. Ora. Eu vou te agar. O Hugo. Do canal Aprendiz Leitor. A Cristina. Do canal Books and Mears. A Ana. Do Phoenix Flight. E a Isa. Do canal Milo Histórias. E depois. Eles irão tagar outras pessoas. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?